Eu faço parte da Jocum em Guiné-Bissau, no Oeste África e o meu desejo aqui é estar compartilhando um pouquinho sobre a minha experiência no meio dos povos muçulmanos e também estar quebrando alguns paradigmas que muitas vezes nós temos em relação ao povo muçulmano. Aquela ideia que alguém já disse que nem todo árabe é um muçulmano e que nem todo muçulmano é um terrorista e isso é uma verdade. Ao chegar lá eu tive essa experiência de famílias, de um povo amigável principalmente na minha experiência em Guiné-Bissau e em Gâmbia também eu consegui ver um povo muito amigável, receptivo nessa questão de que se você passa na rua ele te cumprimenta, pergunta como você está, se você chega na casa dele ele te dá um banco para sentar se eles estão comendo eles te chamam para comer junto com ele e nessa questão do próprio evangelho, de você vir e compartilhar a respeito de Deus ele é aquele povo que vai chegar e vai te receber na casa vai ajuntar a sua família e eles vão se assentar para ouvir você compartilhar e algo que eu tenho perseguido muito no povo é essa expectativa que eles têm de receber mesmo a liberdade em Cristo, a liberdade do pecado eles têm buscado pela salvação. Para exemplificar isso, é uma história bem interessante que aconteceu comigo uma das... foi um vilarejo que a gente foi para começar um evangelismo junto com uma equipe de Jocum um prático de ETED e nessa experiência, para começar certo, nós fomos pedir autorização para o chefe da aldeia o chamado homem garante, que é aquele que é responsável por toda a aldeia para que a gente tivesse autorização para compartilhar a respeito de Deus com as famílias da aldeia e nesse momento, sentado com ele, ele tinha mais outro grupo de homens garantes que seriam os homens mais velhos da aldeia e naquele momento ele virou para mim, virou para a minha equipe e falou assim eu quero ouvir de você, o que você tem a falar de Jesus para mim? e aquilo foi interessante para mim de certa maneira porque esse paradigma que a gente tem, dessa rejeição que os muçulmanos têm a respeito de Jesus, a respeito de Deus, foi algo bem diferente e foi uma conversa muito agradável, nós passamos duas horas compartilhando e pensando a respeito de Jesus, a respeito dos planos de Deus, a respeito do Evangelho com esses homens garantes e muitos deles olhavam com aquela expectativa de, assim como em Atos, onde os irmãos, onde os judeus viraram e falaram, o que nós temos que fazer para que nós possamos ser salvos? então foi uma experiência muito gratificante e trouxe uma realidade desse anseio não só no coração dos muçulmanos, mas de toda a humanidade de ouvir uma palavra de vida e esperança